17 sucesso com a mulherada Mano DJ K, eu vou falar pra ti DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Ela pega meu peru Olha só o que ela faz Ela pega mega 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 meu peru Pega, 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 pupi Pega, 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 pupi Coloca, coloca na boca, na chota, depor no cumpo Coloca, coloca na boca, na chota 17 sucesso com a mulherada Mano DJ K, eu vou falar pra ti DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Ela pega meu peru Olha só o que ela faz Ela pega mega 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 meu peru Pega, 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 pupi Pega, 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 pupi Coloca, coloca na boca, na chota, depor no cumpo Coloca, coloca na boca, na chota